E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pipa nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pipa nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha em rebolada Vai ser pá, 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 pipa nessa malvada Ela só quer, só cadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer, só cadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Puxa M10 Vai saber notícia minha em todo canto da cidade Escuta vai caralho Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história e da minha volta por cima Foi só pra tu me ver, bebê, só pra tu me bebejar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, oi vai chorar Esse repertório inovado, venha com o gordinho safado Ei, tu vai saber notícia minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E aí? Eu não vou te dar gostinho Alguns dias não dê notícia minha Vai curtir cada história e da minha volta por cima Foi só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Pra toda a vaqueramba do meu Brasil É só rasgando e costurando Puxa, meninas Essa é mais um hit, hein? Respeita a empresa Bebo cachaça, amor, eu quero pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Bebo cachaça, amor, eu quero pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Sendo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Eu vou até pra vaquejana e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro E seja lá o que Deus quiser Bebo cachaça, amor, eu quero pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Bebo cachaça, amor, eu vou amar uma mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Sendo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Eu vou até pra vaquejana e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro E seja lá o que Deus quiser Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Sendo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Eu vou até pra vaquejana e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro E seja lá o que Deus quiser Faça pra lá cor no safá Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso de falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro, livre e desimpedido Querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar Quem você é complicado É cada beijinho no rosto Ou é cada folgado O que que é nós dois? Tão perguntando o tempo todo Acima do esquema Um pouco abaixo do namoro O nome desse é ficamento Quando tá ficando em ter sentimento O nome desse é ficamento Tá ficando em ter ciúme e ter sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome desse é ficamento Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro, livre e desimpedido Querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar Quem você é complicado É cada beijinho no rosto Ou é cada folgado O que que é nós dois? Tão perguntando o tempo todo Acima do esquema Um pouco abaixo do namoro O nome desse é ficamento Quando tá ficando em ter sentimento O nome desse é ficamento Tá ficando em ter ciúme e ter sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome desse é ficamento Fala meu parceiro E quer saber se o gordinho tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Eu vou analisar sua muda E quer saber se o gordinho tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Eu vou analisar sua muda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Eu vou analisar sua muda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Eu vou analisar sua muda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende E quem tá me perguntando É por isso que eu digo Assim como toda felicidade é passageira Nenhum sofrimento será eterno E no final de tudo A gente toma uma Ainda pensa nela Vão meus parceiros Pertem o tatu E tem agafrutas Tamo junto O que é que eu tô fazendo aqui Ser solteiro não é fácil assim Cerveja, tamaga E qualquer música que toca Não me agrade o sentimento Não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo Eu tenho pouca pasta Solteiro de verdade Aquela lei que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem essa que o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Cerveja, tamaga E qualquer música que toca Não me agrade o sentimento Não me agrade o sentimento Não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo Se não é seu beijo Se não é seu beijo tem a boca Afasta Solteiro de verdade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem essa que o outro tem saudade Como solteiro de verdade Como solteiro eu sou uma fraude O que é que eu tô fazendo aqui? Quando eu vi aquela banda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passou porra de repetir Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Durante a empresa escura Nem deve ser pura Mas ninguém cura o mesmo Indo de rádio de avião Uma princesa com a pressão Sua presa do malgadão Oh, oh, oh A joga verde nos carongas Tem quatro que te junta A terra no meu coração Oh, oh, oh Indo de rádio de avião Uma princesa com a pressão Sua presa do malgadão Oh, oh, oh A joga verde nos carongas Tem quatro que te junta A terra no meu coração Oh, oh, oh Viajei com ela Fuma do manhã Me sento em outra dimensão Coisa linda Não machuca meu coração Oh, oh, oh Caramba, o que é só o malgadão De papo, papo na dimensão Vem pro buco, no cibicão Oh, oh, oh Nem gelar passar Em cambera lenta Até vagabundo senhorita Musa do calçadão O povo com pinta O tempero dela tem pimenta Indo de rádio de avião Uma princesa com a pressão Sua presa do malgadão Oh, oh, oh A joga verde nos carongas Tem quatro que te junta A terra no meu coração Oh, oh, oh Indo de rádio de avião Uma princesa com a pressão Sua presa do malgadão Oh, oh, oh A joga verde nos carongas A terra no meu coração Oh, oh, oh Gil Produções Artísticas Atualizando As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outras bocas Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Tu valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O seu ex As quatro da manhã Hora da recaída Hora da recaída Passeei no seu fim É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci O valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Que vez Agora posso me declarar O seu ex Ficadinha 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 Ficadinha